Eu queria muito estudar, eu queria muito escrever o meu nome. Eu tive mesmo uma mãe que largou os estudos porque tinha que trabalhar para sustentar tanto eu e meu irmão. E já era o incentivo que eu tinha, então ela botou esse sonho dela em mim. Se a gente não tivesse aquela força, aquele empenho dela, a gente não teria continuado. Nem que ela tinha que levar em barra de chuva, ela levava todo dia. A educação transforma a vida das pessoas. Esse ano eu pego muito no meu pé para estudar, para eu arrumar um serviço melhor. Eu vou final de semana fazer uma prova do Enseja e vou concluir o terceiro ano. O Enseja é uma ponte, é um meio para ela conquistar. Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso, existe o Enseja. As provas serão no dia 28 de agosto, na FAUD. É a sua chance de concluir o ensino fundamental ou médio. Consulte seu local de prova e seu cartão de confirmação. Ministério da Educação.